Para de ver campeão, para de ver campeão Com ovo, com ovo, com ovo meu bastão Hoje eu vim a boia Para de ver campeão, para de ver campeão Com ovo, com ovo, com ovo meu bastão Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, vamos falar muito aí sobre a votação, a AGE, o Vasco indo aí para os norte-americanos. Vamos passar para vocês a parcial, vamos dar aqui informações sobre como será o conselho da SAF. Vamos falar aqui sobre a apresentação de reforços e também sobre a situação do técnico aí do Vasco da Grã. Certo? E olha a imagem do dia, a gente vai colocar aqui. Jorge Salgado comendo churrasco, comemorando aí. Ele conseguiu. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, votação tranquila, correndo numa boa, todo mundo respeitando o seu próximo, seja para votar sim, para votar não. Foi o que eu falei. Todos os vascaínos, independentemente do resultado, estão inseridos no mesmo contexto. É todos se unir, é união daqui para frente, para que a gente possa resgatar o Vasco da Grã. Pelo menos com espírito positivo. A gente tem que torcer muito, de forma redobrada. Se der errado, acabou o Vasco da Grã. Isso também pode acontecer. Mas vamos torcer muito para que essa situação venha a dar muito certo, porque tem que dar muito certo. Então, a gente passa a parcial para vocês, de como que está neste momento. Cerca de 4.500 pessoas, nesse momento, já votaram, neste domingo. A gente pode dizer aqui para vocês, de forma antecipada, que mais de 85% do quadro social se manifestou favorável à venda do futebol do Vasco da Grã. Está indo aí para 777 partners. E é o seguinte, a diretoria do Vasco, agora com a SAF confirmada, a gente vai ter a oficialização isso, às 10 horas da noite, a diretoria do Vasco já estuda aí quem serão os componentes aí do Conselho da SAF. Teremos sete cadeiras no Conselho da SAF. Obrigatoriamente, a 777 partners vai ficar com cinco cadeiras e o Vasco com duas cadeiras. Pelo estatuto, tem que ser o presidente da associação, o Jorge Salgado. E o Jorge Salgado vai escolher a informação que chega agora, o Duque Estrada, para ser o outro conselheiro aí na SAF. E é o seguinte, meus amigos, inclusive, a gente tem informações aí que o técnico do Vasco da Gama vai ser apresentado após o jogo aí, já estaria fechado o novo treinador do Vasco. E no jogo aí da Ponte Preta, após o jogo da Ponte Preta, treinador anunciado oficialmente, treinador que daqui para frente tem um aval aí da 777 partners, está negociando aí com o Paulo Brax, que vai ser o cara forte aí do futebol do Vasco da Gama. E é o seguinte, vai ter mais uma semana para poder trazer reforços, para poder colocar o Vasco da Gama aí no lugar que ele merece. Na Série A, como eu disse hoje, a gente espera um treinador de peso, esperamos aí reforços também de peso, o investimento é bilionário, igual os jornalistas estão dizendo aí, é muita grana para entrar no Vasco. Então a gente está aqui na expectativa para que dê tudo certo. E um dos argumentos era a divisão, né, aí de ideias do torcedor Cruz Maltino. A gente espera que possa ter finalmente uma pacificação no Vasco da Gama. E meus amigos, vou colocar aqui para vocês a imagem do dia, a imagem que sacramenta aí o futebol do Vasco associativo, é a imagem da transição aí do Vasco da Gama SAF. Então está aqui, a imagem que chamou muita atenção, clima muito amistoso, né, conforme eu falei. Jorge Salgado, torcida aí dando churrasco, servindo o Jorge Salgado. Ele realmente merece, né, o Vasco está sendo vendido aí, foi vendido, já está sacramentado, né, porque ele fez um bom trabalho no Vasco da Gama, o Jorge Salgado ganhou vários títulos aí, certo, com o Vasco. Montou um time sensacional, equacionou todas as dívidas do Vasco. Então, portanto, ele merece esse churrasco aí, ajeitando óculos. Parabéns aí ao Jorge Salgado por esse mandato aí sensacional. Eu estou em dúvida aqui se é o melhor ou não da história do Vasco da Gama aí. Mas eu acho que essa imagem aí sacramenta o fim das coisas, certo? Torcer para dar certo. A gente vai apoiar, porque não tem outra alternativa agora, a não ser apoiar, mas vamos cobrar em dobro. Reforço de peso, treinador, campeão de tudo, e ó, sem desculpa, barata. Porque agora, igual os jornalistas, e conforme a maioria acha, tem grana pra caramba, os americanos são os salvadores da pátria. Então, que assim seja. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E tá sacramentado, pessoal. Deu o 777 Partners, deu a SAF no Vasco da Gama. Aquele abraço aí. Fiquem na paz e obrigado por terem assistido esse vídeo. E a verdade prevalecerá. Valeu!